Senhora Presidenta, doutora Clêndio Coutinho, que muito nos honra comandar nessa casa hoje. Deputados e deputadas, amigos e amigas que nos acompanham retornando aqui à tribuna mais uma vez. Primeiramente para agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu no decorrer dessa campanha dura, árdua, pesada, que ao final, logicamente, trouxe para casa alguns companheiros, outros não. Mas estou muito feliz com meus mais de 34 mil votos dos maranhenses, muito satisfeito, muito tranquilo, consciente do nosso trabalho. E vou continuar trabalhando para ajudar o meu Estado, as cidades que me ajudaram nessa votação que eu tive, e muito tranquilamente continuar até o dia 31 de janeiro aqui no Parlamento, como deputado estadual, e se Deus nos permitir, trabalhando cada vez mais pelo Maranhão. Eu queria apenas fazer um parâmetro, uma frase sobre essa questão da lei, que a gente pudesse, de maneira verdadeira, defensores dos princípios cristãos, defensores dos princípios éticos e morais, que a gente falasse de maneira verdadeira, de que fato, do que trata a lei. A lei trata de uma divulgação de uma placa, a lei não fala em banheiro. E aqueles que utilizaram as redes sociais, que falaram de banheiro, que tentaram, mais uma vez, prejudicar a mim, ou prejudicar o governo Brandão, ou até mesmo misturar o cenário nacional com o presidente Lula. O Lula é a favor de banheiro unissex, a lei não fala de banheiro. A lei fala apenas de a fixação de uma placa de 50 centímetros, 50 centímetros quadrados. Tem até o que é para os dizeres da placa. Nada além disso. Com todo o respeito, a deputada Mical, a todos os colegas que aqui estão, eu também sou pai de família, sou avô, assim como a maioria daqui, a grande maioria, nós somos contra a utilização de banheiros unissex. Eu sou contra a utilização de banheiro A ou B. Como eu tenho uma neta de 4 anos de idade, deputada Mical, eu também sou contra. Eu só quero que a gente trate a lei como é para ser tratada a lei, na verdade, na íntegra. A lei não cita banheiro em nenhum momento. Em nenhum momento. E discriminação já é crime. Discriminação já é crime. A lei apenas está... É como a lei proibida venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Todo mundo sabe que é proibido. Mas está lá a placa evidenciando. É a mesma coisa, a mesma situação. É a mesma coisa você dizer assim, ó, é proibido discriminar... É... É... Discriminação racial. É a mesma coisa. E a gente vê aí no esporte, os jogadores fazem manifestação contra o racismo. Todo mundo faz. Todo mundo sabe que é crime. Então, isso não vai mudar nunca a questão de utilização de banheiro. Nada. E eu acho legítima. A deputada entrou para revogar a lei. Ótimo. Vai ser avaliado pelo plenário. Se o plenário entender, revoga-se a lei. A gente está aqui, palestras lá. Um das vezes, da maneira que acha conveniente para a população. E aí, eu estou aqui também, enquanto eu estiver aqui no dia da discussão, vamos discutir juntos, debater juntos. Agora, vamos falar a verdade. O que diz a lei? A lei não fala em banheiro. A lei fala de afixação de uma placa. Está no diário oficial. Está aqui nos anais dessa casa. Está em todas as mídias verdadeiras. Agora, é muito crime, e é crime muito grande, a fake news. Na minha fala, eu disse que o governador, ex-governador Flávio Dino, e o governador, e o hoje senador eleito Flávio Dino, colocava assim, olha, o WhatsApp é coisa de Deus, mas a fake news é coisa do diabo. E, de fato, a fake news é coisa do diabo. Porque ela se espalha muito rápido. Mas o diabo, ou o mal, ou a fake news, a mentira, nunca vence o bem. Sobre, aproveitando também o momento, parabenizar o governador Carlos Brandão, pela sua eleição, reeleição, a meu amigo Felipe Camarão, vice-governador eleito, e ao Flávio Dino, nosso senador maior, mais votado da história do Maranhão. No mais, dizer que, certamente, eu, como cristão que sou, tenho minha consciência tranquila sobre os desígnios de Deus para a minha vida. Não é A, nem B, que vai dizer a minha conduta cristã. É a minha consciência, é o meu trabalho, é a minha vivência e a minha fé, sobretudo. A minha fé, eu coordeno ela de acordo com os meus princípios religiosos cristãos, de um bom católico praticante e de que sempre leva a verdade em meu coração. A verdade em meu coração. Tranquilamente dizendo para aquelas pessoas que utilizaram a minha fala como uma mentira, de que, meu querido amigo de Padre Iglesias também estava fazendo uma cirurgia e saiu lá para uma intervenção. Só um minutinho para concluir a fala. E dizer que a verdade prevalecerá sempre, porque a verdade é desígnio de Deus. A verdade, sim, tem que ser dita nos quatro cantos. Assim como nós estamos colocando hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, senhoras e senhores. Um forte abraço.